E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Ori and the Blind Forest, quase que a bolinha cai. Nós estamos aqui na Ruínas Abandonadas, querendo restaurar o elemento dos ventos. Bom, e a gente tá fazendo nossos Paranáwee ali, né? Uou, isso aqui vai ser meio complicado. Nossa, por um momento eu achei que eu ia morrer. Tá, aqui vai ter que ser... Ah, não, não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Droga, droga, droga. Nossa, deu certo. Não esperava por isso, confesso. Tá, como que eu faço... Ah, eu tenho que descer. Uai. Como que eu faço pra voltar ali pra baixo? Eu espero que dê pra pular pra lá, por aqui. Eita, agora eu vou morrer. Tá. Tá, eu posso ir pra lá pra tentar pegar aquele negócio? Aquela experiênciazinha ali? Não sei se vale a pena, eu acho que é melhor a gente só... Só concentrar aqui, tá bom. Tá, salvar aqui de novo. E, bom, fechei ali pra esquerda. Acho que a gente só precisa ir pra direita aqui, né? Ficar mais pro meio aqui, porque quando ela decidir atirar, fica mais fácil. Pressione X para abrir o portão espiritual. Beleza. Uai. Eita, será que ele vai morrer e congelar? Vou ter que salvar ele? Sei não. Bom, mas agora a gente vai colocar essa pedra aqui, essa luz. Uau. Uau. Tá, né? A gente tem um acesso ali. Esse altar devia fornecer energia para tudo que eles construíam. Vejam só, vejam o que ele fez. Quem seria ele? Ah, o altar. Tá aí, o Gumon. Gumon? Gumon? Sei lá. É... Tá triste aí por ver os amiguinhos dele. Congelados. Congelados. Tá. O jogo... Oita! Quase que eu já caio ali, hein? O jogo foi salvo. Eu não vou salvar aqui, não. Porque, obviamente, o jogo acabou de ser salvo. Não tem nada pra pegar aqui, não. Parece que não. Ok, então vamos voltar. Pra cá. E a gente não tem mais a... Nossa, a pedrinha que ajuda, certo? Eu imagino se Gumon sabe o destino deles. Espero que ele nos perdoe. Uma vez que estamos vivos e eles se foram. Ok. Bom, salvar aqui, né? Eita, nós. Sobe? Ah. Ok. Bom. Se eu fizer assim, fizer pra cá. Será que tem como eu fazer o que eu quero? E se eu pular pra cá? Não. A não ser que eu tenha que ser muito ninja, muito rápido. Ou eu ter que esperar... Isso aqui... E bate pra cá. Nossa, quase, hein? Beleza, mas deu certo. Ok, eu posso... Não é possível criar um end-down em zona perigosa. Fala sério. Ah, que dá. Nossa, eu tô sem... Sem save points. Mas dá pra eu subir aqui, pelo menos. Eu tô achando que aqui vai ser o final. Vamos tentar passar pra lá, porque eu tô curioso. Ok. Deu, quase. Se eu mirasse um pouquinho melhor... Eu conseguiria... Ah. Ok. Eu não prestei muita atenção se... Se tem alguma vantagem. Eita, nós. Se tem algum lugar aqui que é interessante pra gente... Ok. Vai. Beleza. Ok. Não sei o que eu faço aqui. Provavelmente eu vou ter que voltar aqui com algum tipo de... De recurso novo, alguma coisa assim. Eu acho que eu vim aqui à toa. Ah, 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 ah. Aí. Ok. Vai. Uau. Corre. Aí. Só que também... À toa isso aqui. Vai ter que ser... Isso aqui é a saída. Eu achei que era só um elemento extra. Se eu pular pra cá... Eu... Eu pulo aqui. Nossa, velho. Muito ninja. Beleza. Também não sei porque eu salvei. Porque eu tava no mesmo estado que antes, né? Ok. Tá, vamos continuar subindo aqui pra desvendar esse elemento dos ventos aqui. E eu tenho a impressão de que isso aqui vai ser outra sequência meio tensa de fazer. Pressione X para escutar 100. O elemento dos ventos está à nossa frente, dentro do coração deste lugar. Talvez a gente tenha que derreter o coração dele. Aí... Gumon. Gumon. Nunca lembro o nome dele. Como perdeu quem ele amava, Gumon é o último da espécie. Ori, vamos devolver a luz a este lugar. Por Nibel e pela memória dos Gumon, vamos restaurar o elemento dos ventos. Vamos, só acho que isso vai ser meio bad pra nós. Imediatamente, sabe? Ok. Movido por essas palavras, ele decidiu agir. Segura RT no ar, pressionando a pena de cura. Ok, agora a gente pode flutuar certos... Eita! Certas partes, eu só não posso morrer assim, né? Ai, ai! Ai, 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 ai! Ah, vai falar... Eita! Ok, eu tenho que ir pra onde? Ah, pra cá. Vamos, vamos, vamos. Afé, que bagunça é aquela ali, gente? Tá, eu entendi o que eu tenho que fazer, só eu não consegui fazer, né? Ok, pra cá, pra cá. Ai, ai. Não, 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 não. Meu Deus, é muito fácil perder vida aqui. Ok. Aqui a gente joga pra lá. E a gente cai. Vem, 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 beleza. Tá. Ei. Uau. Tá, pelo jeito a gente vai precisar... Ah, é. Precisa parar um pouquinho? Ah, entendi. O que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar aqui no ar. Saquei. Pra não ser atingido por essas coisas assim. Por esses jatos. Pô, eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Vamos, vamos, ok. Ai, ai, não foi muito bom, não. Acho que eu perdi muito mais vida do que eu deveria. Ok, aqui vai cair aquele negócio ali primeiro. Não entendo o que que está acontecendo. Vamos tentar entender. Lá a gente sobe, desvia, desvia, desvia. Espera aqui. Ok, perdemos um monte de vida do mesmo jeito. Nossa, daqui a pouco eu morro aí. Ok, vai, sobe. E aqui, não. Ok, sai correndo. Sai correndo. Aperta, sobe. E eu tenho a impressão de que... Como que eu passo aqui? Eu tenho que ficar no cantinho. O ruim desses eventos aqui. Tipo, desses eventos mais tensos. É que basicamente você tem que decorar. Uma sequência de... De eventos e tal. E de lugares que você tem que estar. Não é bem esse, não é tão dinâmico. É uma coisa scripted. Ok. Não, 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 não. Vamos, vamos. Ah, meu Deus. Então eu não posso demorar muito ali. Esse aqui está bem mais difícil que o das águas. O das águas, sei lá, era mais intuitivo. Esse negócio de você ficar flutuando no ar aqui. E parando e tal. Meio... Ok. Pula, vai, corre. Corre, 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 corre. Beleza. Flutuaremos. Espera, espera. Aqui eu acho que a gente tem que vir para o cantinho. Beleza. Eu estou supondo que... Ai, ai, que delícia. Nunca sei. Ei, 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 ei. Ok. Ok, beleza. Até agora essa aqui está boa. Não perdi nada de vida. Não, 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 não. Joga de novo. Ah, droga. Esconde, beleza. Vamos, vamos, vamos. Aí, deu. Vem, vem. Beleza. Corre, corre, corre. Ok. Agora eu tenho que aguardar aqui do canto. E, bom, eu vou aguardar mais um pouco, né? Porque não sei para onde eu tenho que ir. Não, eu não tenho que ir lá para cima. Estou perdido. Ai, eu não posso ver o mapa. Ah, descobri. O negócio vai cair. E vai quebrar o chão. Aí eu tenho que descer junto desse esquema. Não posso ficar parado lá. Ok. Muita calma que a gente vai flutuar. E, e, e. Vai, flutua mais. Beleza. Ai, ai. Estou eu não esperar. Uau. Ok, flutui. Ai, ai, ai. Beleza. Separa, divide. Não, 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 não. Não me esmaga, não. Beleza. Agora que eu sei o que vai acontecer aqui na frente. Bora. Aqui, eu acho que a gente tem que esconder no cantinho. Em algum cantinho. Ó, tem um cantinho bem aqui, ó. Provavelmente é onde a gente tem que esconder. Provavelmente eu vou ter que subir e esconder aqui agora. Beleza. Vendo, o jogo é meio... Uou, uou. Deu certo? Saímos? Parece que saiu. A música, pelo menos, indica que a gente saiu. Lá no fundo, a montanha do fogo. Ninho de curo. Ai, ai, ai. Não é possível criar um elo da alma em zona perigosa. Uau, galera. Essa foi mais chata. Não foi tão emocionante quanto a primeira escapada lá da água. Mas, porque ela precisava... Uau, eu não tenho o mapa aqui. Que estranho. Tá, vamos ver o que tem para cá. A gente pode continuar indo para cima? Não. Tem muita... Muita fumaça. Mas, ok. Vamos lá. Vamos continuar. Beleza. Dei uma conferidinha aqui no tempo de gravação. Dessa vez, vou ver mais ou menos o tempo certo. Olha um ovo. Será que a gente vai ver a história secreta da Kuro e dos seus filhos? Dessa vez, vou ver mais ou menos o tempo certo. Dessa vez, vou ver mais ou menos o tempo certo. Por que? Por que a luz matou eles? Ori descobriu como eles pereceram devido a nossa luz. E todo esse tempo, ela só estava protegendo sua última criança. Ok, mami. Corre. Eu não entendi como que... Como que a luz causou problemas. Bom, agora eu descobri para que serve esse pedacinho aqui, né? Agora, como que eu vou me esconder dessa Kuro? Detalhe que eu ainda não visitei essa parte aqui, né? Talvez seja só depois que eu tenho que voltar a teletransportando ali. Depois que eu liberar alguma outra habilidade. Como que eu vou passar dessa Kuro? Vamos ver o que acontece se a gente ficar aqui muito tempo. Ok. Tá, então. Se eu correr... É, galera. Ok. Dá para a gente mergulhar, pelo menos. Se eu pular aqui, esconder... Entendi. Por que tem esse tanto de tronco aí? A gente tem que ficar escondendo dela. Constantemente. Bom, aqui eu... Ah. É, eu definitivamente não posso... Ai, ai. Definitivamente não posso ficar muito tempo na... Na luz, né? Porque ela vai me ver. Qualquer tempinho tem que ser mínimo. Ah, não. Eu quero ir para cima. Vai, esconde. Beleza. Ok. Para lá. E aí a gente vai e joga esse coisinho para cá. Porque aquela coisa vai quebrar aquilo ali. Exatamente. A gente vai pular para lá. Não, 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 não. Aê, aê, aê. Ótimo. Ok. Então talvez agora que sirva aquele carinha ali. Talvez. Bem. Vem. Ok. Aê, aê. Droga. Agora eu morri. Hehe. Eu tenho que salvar ali dentro, inclusive. Estou esquecendo. Mas essa coruja está tensa. Está tensa na perseguição dela. Não tinha visto que ela tinha atirado outra vez, não. Tá, deixa eu ignorar aquele bichinho verde lá. Porque... Bom, até agora a gente não vai utilizar ele para nada. Ah, a gente vai utilizar sim. Então eu vou ter que... Zona perigosa? Fala sério. Não é zona perigosa aqui. Ah, eu vou ter que fazer isso tudo de uma vez. Bom, não dá para salvar. Ok, bora. Ok, sai correndo. Como que eu faço para esse bicho pular, gente? Tem que aprender isso. Não, não. E eu estou tão forte em comparação a ele que... Ele bate em mim. Ele que morre. Até saber se eu morri mais normal, né? Ok, essa parte aqui está meio chata, né? Meio difícil de passar. Aí, descobri como é que usa aquele bichinho. É só usar o Y. É só a gente arremessar o bichinho em direção a isso aqui. Mas ok. Bom. Vamos esconder aqui, obviamente. Vou pressionar o RT para agarrar e mover objetos. Tá. Bom, a gente consegue já chegar ali agorinha, certo? Sai correndo, sai correndo. Uou. Ok. Bom, não tem como a gente voltar agora. Pelo menos não, por aqui. E será que dá para a gente salvar, pelo menos? Nós quase não escapamos da garra dela dessa vez. Agora está claro porque ela está atrás de nós. Kuro está apenas protegendo sua criança. Mas lembre-se, Ori, o elemento do calor é o último que precisa ser aceso. Estamos procurando a pedra de sol no topo da passagem do infortúnio. Precisamos seguir os ventos. Eles mostrarão os caminhos. Ok. Então, a gente tem que ir lá para o Vale dos Ventos. Passagem do infortúnio. Eu vou procurar vir para cá. Eu não sei se essa área aqui é uma nova área, que é fechado na DLC. Eu acho que não. Está vendo? É uma câmera bem grande. Talvez isso aqui a gente só acesse depois. Não sei. Mas a gente tem que ir para o Bosque Profundo lá. Recuperar... Uau! Que altura! Recuperar a pedra de sol da passagem do infortúnio. Não tenho a mínima ideia de como a gente começa a chegar lá. Eu suponho que seja... Não, não suponho nada. Tá. Ok. Eu não consigo usar... Uau! Ah! Aqui tem vento. Posso subir direto. Que ótimo. Aqui também tem vento. Nossa, bem mais fácil a vida com a pena e os ventinhos. Bom. Esse bichinho não vai fazer nada, né? Mas agora eu posso usar ele para poder atacar ali em cima. Para poder quebrar aquela entrada que eu queria quebrar, certo? E agora sem precisar muito... Muito parar na way. Aqui eu posso... O que eu faço para abrir isso aí, hein? Tem alguma coisa aqui para frente que a gente pode quebrar. Não. Parece que não, né? Posso estar errado. Provavelmente estou errado. Mas não parece um lugar que a gente consiga abrir assim por agora. A gente tem que ver o que acontece depois. Por exemplo, aqui... Talvez aqui dentro seja a solução. Mas primeiro eu preciso salvar o jogo aqui. Puxar você para mim. E... Fazer isso. Aí... Ok. E o que tem para cá? Uma pedra de mapa. Fragmento de pedra do mapa. Eu não sei. Grande coisa. Vou falar a verdade para você, né? Grande coisa. Tá, mas... Tá mais nada. Ok. Deixa eu vazar por aqui. Salvar o jogo aqui. E ver se aqui a gente consegue... Se eu consigo chegar naquela... Opa. Naquele coisinha ali do lado. Eu estou curioso para saber o que é aquilo. Será que aquilo a gente acessa depois? Porque eu não consigo chegar lá agora. Não tem nenhum tiro que me faça chegar ali. Ai. Nossa, eu estou tão forte que... Eu vou direto nos carinhas sem... Nem preocupar muito com a... Com o dano. Ok. Aqui tem um pouquinho de... Cristal. Que vai servir para a gente salvar o jogo. Esse bichinho é chato. Eu preferi aqueles azuis. E você é mais... Quase mais chato ainda. Mas eu acho que eu precisava de você. Ah, não. Preciso não. Porque agora... A gente tem os ventos aqui. Eu posso passar aqui tranquilo. Beleza. Agora a gente inclusive tem... Essas áreas. Como que eu passo aquilo ali agora? Ou eu passo... Ah, deve ser só... Não. Como que eu faço para pegar aquilo ali? Talvez com um tiro desses, mas... Eu não consigo mirar esse tiro aí. Será que eu consigo usar o pisão? Eu não consigo usar o pisão para o lado. Não consigo. É, aqui ainda vai ter que ser outra... Outra maneira de chegar. Ali em cima provavelmente eu consiga chegar agora. Nesse lugar aqui também. Tem vários pontos aí que eu posso... Posso acessar que antes eu não podia. Inclusive aqui embaixo... Ruínas abandonadas... Essa partezinha aqui no canto eu posso acessar agora. Eu acho. Todas essas partes que estão acima da gente... Dá para a gente acessar. É, agora aqui não tem mesmo. Tá, deixa eu pegar esse... Esse cristalzinho aqui. Talvez pegar esse negócio aqui. Mas eu acho que aquele não vai dar certo. Esse aqui para a gente teletransportar. Ai. Ok. Nossa, muito fácil a vida agora. Só da gente subir assim. Uou, olha a altura que esse bicho consegue jogar. Mais XP, sempre bom. Beleza, o que eu quero mesmo está ali em cima. E a Kuro não está mais aqui. O que para mim é ótimo. Certo? O que eu quero mesmo está para cá. Yes. Então, vamos salvar o jogo aqui. E eu posso transportar também para algum outro lugar. Vamos terminar de fazer alguns backtracking. Primeiro deixa eu... Primeiro deixa eu pular para lá. Para aqui, para a esquerda. Não sei se eu já estou... Não, mais para cima um pouquinho. Para a gente pegar esse ponto de experiência. Amei um quarto de experiência. Vamos ver se tem alguma coisa a mais para ali para cima. Eu acho que não vai ter. Só os passarinhos mesmo. Na verdade tem um bichinho desse aqui. Bom, aqui eu consigo... Não? Bom, vamos ver se eu consigo... Pulando. Eu acho que não. Porque eu teria que... Eu teria que meio que pular no ar. Para acessar aquela parte ali. Mas será que eu tenho alguma coisa aqui em cima que dá para a gente pegar? Tem tipo uma... Uma área sequer. Ah, eu acho que é aqui que a gente chegaria lá. É aqui que a gente vai subir. Só que eu vou... Primeiro... Eu vou cair ali. Porque eu quero teletransportar. Para... Bora para as clareiras submersas. Parece que tem muita coisa para a gente explorar ainda. Eu quero recuperar algumas das... É... Alguns dos pontos de habilidade ali embaixo. Ou pontos de... De vida e tal. Ok. Aqui, por exemplo, eu já posso mergulhar. Eu já posso vir aqui. Porque eu não tinha vindo antes. Parte S. Ori, essa estátua parece familiar. Eu já a vi antes. Ok. Essa área é com certeza da... Da DLC. Eles encontraram a casa. Ah. Da criança que abraçou a nossa luz. Eu me lembro deles. Há vários anos, quando a árvore do espírito era apenas uma muda. Naru, a jovem, cuidava de nós sempre que ela podia. Legal. Só que eu vou deixar essa nova área aqui para explorar no próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Ori and the Blind Forest. Fiquem ligados para mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!